olá minha gente tudo bem pessoal pessoal hoje a gente a gente vai na casa da daniela agora ver como é que a família dela tá lá como é que ela tá como é que os meninos tá né primeiramente tudo de bom pra vocês aí brigadão pela compreensão pela visualização né pela companhia aí no nosso canal jpc social que deus abençoe todos vocês viu minha gente e no comecinho do vídeo como sempre viu fixe tá sempre na descrição do vídeo aí número de zap número de conta para depósito se você quiser ajudar alguma família qualquer uma família aí com o valor que você quiser não importa é com tia nem nada o que você der vai ser recebido de coração para ajudar a gente aí sempre a gente vai lá na casa da daniela é uma cesta básica aí né que nossa amiga juliana do aí né do 50 reais do ouvinte para mim botar de gasolina e 30 para inteirar uma cesta básica para daniela a gente recebeu uma doação de uma andadora de são paulo aí que não quer divulgar o nome né mandou 70 reais a gente tirou uma cesta básica de 100 reais e a gente vai lá deixando a casa da daniela agora viu gente fica com nós até o final do vídeo aí para nós ver como é que a família da daniela tá lá como é que ela tá e os meninos viu e a nenenzinha vamos para lá agora que Deus abençoe todos vocês e vamos que vamos minhas chegamos aqui na casa da daniela viu saber como é que ela tá e os meninos também daniela a recuperação tá boa graças a deus que bom né menina tá boa tá bom né tá dormindo ali pessoal como eu disse para vocês aí no começo do vídeo pessoal a gente veio trazer uma cesta básica para daniela aí né que os doadores aí ajudar a gente a amiga juliana e mais um doador de são paulo aí que disse que não tá saindo esse que é o nome dele aí viu dar uma cesta básica no valor de 100 reais ainda pegar de água beleza e aí 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 aqui ó se chama é só uma vale de 100 reais nossas amigas aí do ar aí né para daniela e só também e daniel aqui aqui deus e quero que ajuda aí que eu quero né tá todos meninos aí na alimentação viu nossa amiga juliana mandou 50 reais ela mandou para tirar 20 gasolina para mim e 30 reais para entrar a cesta básica Aí outra doadora, a gente tá esperando A Sexta Basca, outra doadora De São Paulo, né A mama aí disse que podia Mandou R$70,00, a gente entregou R$100,00 E a Sexta Basca Tá entregue, meus amigos Que Deus abençoe vocês sempre aí Obrigado por estar ajudando a gente sempre aí No canal JPC Tão Oficial Com as famílias, com as casas aí Que Deus abençoe todos vocês É Daniel É Juliana Obrigada Juliana Que Deus abençoe Que Deus abençoe E o outro é um doador De São Paulo, né Obrigado, né E eu assisto a Basca aí Que Deus abençoe Vai ajudar bastante Ajudar muito Já tava pressando, né Graças a Deus Chega na hora certa, né Tá difícil também Até pedindo no porta-a-porta Que eu acreditava O pessoal Fica difícil até do pessoal Ajudar também De resguardo, né Tá mais difícil agora Aí tá só no Thiago Na reciclagem, né A esposa da Daniela O pessoal tá só na reciclagem, né Já saiu aí na reciclagem Vai cantar reciclagem Cedinho ele já sai aí Aí ela agora não tá por dentro Tá de resguardo, né Então aí tá dependendo só dele E das ajudas que recebe aí do pessoal Então graças a Deus Chegou na boa hora, né Vai ajudar bastante Nossas amigas aí Os anjos tão bem aí Né Através de O canal JP Santão Ciel Aí Deus toca no coração O pessoal Ele manda sempre na hora certa Não é não E o meninado Tá tudo bom? Todo mundo bem? Graças a Deus Tá tudo emparrando E aí O meninão tá dormindo aqui, pessoal Ó Dormindo aqui Chega até curtindo o soninho ali Para poder dormir, né Dá um dia inteiro Aí, ó Dá um dia inteiro Dá um dia inteiro E a noite tá dando trabalho Aí pra mãe, pro pai Sem deixar dormir, né O meninão é assim Aí, ó Se espreguiçando Né Eita, coisa boa Né Se tu irmãzinha chora a noite Chora Lá acorda tu a noite É isso aí, pessoal Deixa a neném dormir Pra entregar a cesta básica da Daniela Os meninos aí Pra ajudar ela Os meninos Né O que há aí Graças a Deus Graças a vocês aí Que Deus abençoe sempre vocês aí Que posso Continuar sempre com a gente aí Ajudando As famílias que vocês veem Que merecem Que tocar o coração de vocês aí Os meninos que a gente botar Né Compartilhando a gente sempre aí Pra entrar mais gente Mais doadores, né Mais pessoal Que goste de assistir o canal E o canal possa crescer Pra ajudar mais famílias aí, viu Que Deus abençoe todos vocês Que Deus abençoe todos vocês, né Daniel Tá ajudando a gente sempre Né O pessoal agora tá escutando a voz da Daniela mais Graças a Deus Graças a Deus Eu falo mais baixo É o jeito, né Daniela Se eu ter que ir falar Não é mais chato Não tem muito tempo Às vezes é o que eu falo Não é vergonha Não é vergonha, né É assim mesmo, né Graças a Deus Obrigado a todos, né E Deus abençoe a Deus A gente tá muito agradecido Por todas as ajudas Que a gente já ganhou, né E a gente vem ganhando Muito, né Me ajudaram a gente Me ajudaram a gente bastante, né Pois é, é isso aí, pessoal Todo mundo tá bem Mais abençoado agora Com essa sexta básica, né Que Deus abençoe todos aí E muito obrigado por tudo, né A benção chegou